Jogo rápido! Eu tô aqui com o canal de synth, vamos dar uma rápida escutada. Beleza, só que eu tô achando esse ataque muito bruto, muito ríspido, eu quero que ele entre aos poucos. Então eu vou apertar V pra automação de volume, ok? Vou apertar Shift aqui pra fazer um ponto de automação, mais um Shift aqui pra fazer outro ponto de automação e vou baixar bastante aqui pra gente ter uma automação de volume que vai entrando aos poucos. Vamos escutar. Gostei, só que eu quero editar essa automação de volume, eu não quero uma reta, eu quero uma curva, eu quero que vá entrando um pouco mais aos poucos. Então é o seguinte, você vai apertar Alt e com Alt apertado você clica e arrasta na reta de automação e aí sim, você tem como fazer com que ele vá entrando um pouquinho mais devagarzinho. Esticar um pouquinho pra cá, vamos ver agora. Então é isso, você vai na reta de automação, aperta o Alt e clica e arrasta na própria retinha e ela vira uma curva pra você customizar a sua automação. Ah, e funciona com qualquer tipo de automação, não só com volume. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor dó do mundo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus